E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou o Berto Pereira e estou de volta aqui ao jogo Borderlands 2 para a gente tentar passar para o nível Overpower, o level 8. A gente vai tentar bater o Distrito Peak no nível 7. Eu consegui uma Top Nia do elemento corrosão, isso é muito bom. Consegui também uma Infinity do elemento corrosão também. Nível 7. Isso aqui eu consegui no baú. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui, meu Deus do céu. Ah, tem também uma Uncaptured Herald nível 6. Deixa eu ver, tem mais uma arma importante. Tem algumas armas aqui que estão aqui no meio que não são tão importantes assim. Também consegui uma Stormfront no baú também. Deixa eu ver... Ah, eu fiz o Farm do D.B. no nível 7. E os escudos para proteção elemental. O D.C.M. já tinha, a Transformer também já tinha. Vamos nessa. Vamos tentar ver se o negócio aqui funciona ou não. Deixa eu ver... Ah, mas deixa eu botar a Herald aqui. Porque a Herald atira rápido pra caramba. Mas eu quero ver se a velocidade de tiro da Infinity. A velocidade que está isso aqui. Vamos ver se esse negócio funciona, né? Sei lá, esse jogo... Tipo assim, tudo que você acha que... Nada funciona. Chega um ponto que nada mais funciona. Você só morre. E é só alegria. Vamos ver como é que é esse negócio aqui, né? Dá-lhe a porrada aqui no Jack. Tá bom. Ótimo. Que bom. Que eu já botei aqui. Será que eu consigo matar esse bicho aqui? Bom, eu acho que eu não vou conseguir matar esse bicho. Tão rápido. Eu gosto de dar de tiro, apesar de ser... Muito boa. Não dá pra matar ele. Ah, que filho da mãe. Morre, brother. E ele não vai morrer, não. Não vai embora, não. Filho da mãe. Yep. Esse é o Uber Pau, level 8. Vamos. Beleza. Consegui matar ele antes. E a gente vai ficar nessa, porque a gente não vai conseguir matar ele. Nunca. Nem sei se o tiro tá pegando isso feliz. A velocidade. Tá bom. Deu certo. Caiu um bocado de coisa boa lá, mas... Fazer o quê? Tá bom, enfim. Mostrou o serviço. Se eu não tivesse dado um mole absurdo ali, eu não teria morrido. Mas vamos ver. Quer dizer, é infinito. A questão é mais paciência, né? Se a gente tiver paciência, ela consegue matar os bichos. Ah, e se você tiver mira, também ajuda. Olha aí, ó. Ah, sei lá. Ah, caramba. Eu odeio esse cara. Eu odeio esse cara do fundo do meu coração. Vocês não fazem ideia. Morreu um. Tá bom, tá bom. É esse cara. Eu também odeio esse cara. Vai, filho da mãe, vai. Bora. Tá certo. Vamos ver como é que esse cara aqui, como é que ele se sai. É... Dano... Nulo. Zero. Sua morra, brother. Beleza. Tá certo esse maluco ali do slag, mano. Esse bicho é forte demais, velho. Tá bom, como eu não preciso utilizar munição, vou ficando tranquilo, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Santa mãe de Deus. Ah, cara, me deu uma pancada aqui. É muito forte, velho. Eu não consigo matar esse cara. É impressionante. É impossível bater esse cara com a Infinity. Ó, mãe. Não tem dano, meu Deus do céu. É impossível. Ó, mãe. Cara, é impossível. O cara não morre, velho. Morre, filho da mãe. O cara não morre. É impressionante a força. Ah, agora chegou o filho da mãe pra perturbar. Vocês não fazem ideia de como eu odeio esse cara. E já recuperou a vida dele. Olha, ó. Não vai morrer. Ele não morre. Filho da mãe não morre. Não morre. A Infinity não vai conseguir matar esse cara. Ah, teve esse cara também. Filho da mãe. Ah, meu Deus do céu. E a Harold? Será que consegue? Acho que a Harold consegue causar um dano a mais, velho. A Harold consegue... É, a Harold... Rapaz, a diferença da Harold, mano. E isso sem o Debi, velho. Sem o Debi. A Harold matou o filho da mãe sem o Debi. É, tá feio o negócio aqui, velho. Tá bonito, não. A parada aqui é muito sinistra. Oba! Temos aquele maluco ali. Fica invisível. Ah. Ah, beleza. E esse cara aqui, será que consegue matar ele? Ah, que ótimo. Tem um Super B10 ali que já tá até com escudo. Esse cara ficou com escudo assim, velho. De onde veio esse escudo, velho? Será que consigo matar ele? Tá. Ah, que filho da mãe. Toma ali a pancada. Ah, temos esse cara. Beleza. Caramba. A parada aqui foi sinistra. A gente consegue matar esse cara. Sei lá. Ele tá invocando esse... Feitiço ali pra quem, velho? É, esse cara que eu tô mandando crítico. A parada fica um pouco melhor. É, ele a gente consegue matar, velho. Não é a melhor coisa do mundo, mas ele dá pra conseguir matar. Ah, temos quem ali é um... É um Destructed Badass. Tá bom, vamos ficar invisível. Já aqui e... Ah, tá, tudo bem. Conseguiu ir, né? Sei lá. É, não sei. Não sei. Tá meio estranho. Mas tudo bem. A parada aqui é sinistra, ali. Num nível... Que eu não sei, não. Ultimamente eu tô morrendo tanto nessa área que vocês não fazem ideia. Tipo, assim, quando eu passo... Uma vez de um nível desse aqui, porque eu já morri 500 trilhões de vezes. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. E não tem manhã, não. Não, viu? Faça o que você conseguir achar melhor. Sei lá. Ou não. Provavelmente não. Muito mais do que sim. Ah, será que daqui eu consigo usar o DB? Será que consigo? Ah, sei lá. Contra aquele bicho ali embaixo. Será que eu posso gastar munição? Não, os caras conseguem me acertar. É brincadeira o negócio desse. Ah, bota aqui. Transforma. Deixem pra absorver bala. Sei lá. Toma aí a pancada. Toma aí, ó. Não, brother. Vai. Tá bom. Esse aqui tá meio chato. Ué? Esse negócio conta com... Tá, esse cara aqui é fácil de matar. Cadê, brother? É, eu tô cometendo uns erros aqui bem básicos, viu? Olha, tô com sob efeito do... Do feitiço do... Ah, coisa que eu quero testar aqui. Esse... Esse negócio tira meu escudo de vez, né? Tudo bem se a gente chegar aqui na manhã. Será que a gente consegue tirar um por um ali? É, o problema é que... É, brother. O problema aqui é que a parada é sinistra. Tudo bem. Vamos aqui na manhã. A gente conseguiu botar o Slag nele. Conseguiu. Fique visível. Sai correndo. Chega, mira aí. Beleza. Ah, tem alguma munição aqui? Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Tá, tudo bem, ele é. Meu Deus do céu. Esse cara é perigosíssimo. Corre, zero. Opa. Já foi um. E o outro que tá ali. Esse cara é muito perigoso. E agora eu fiquei sem... É, agora eu fiquei sem... Alguém pra conseguir recuperar a minha vida. Ah, vamos indo. Porque a parada aqui ainda é sinistra, né? Deixa eu ver. Eu tô com o The Shem. Tô com o The Shem. Pera aí que eu consigo absorver. Absorver aqui... A parada de lança-foguetes. Posso ficar invisível. Que recupera o munição. Que recupera também vida. Bem pouquinho, mas... É, melhor que nada. O Badass Rank tá desligado. Tá bom, vou botar aqui... Isso é... Transformer? Sei lá, mano. O negócio tá tão sinistro. Já preciso chegar aqui na covardia com... O... Agrognoso na mão. Mas vamos indo, vamos indo. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Meu Deus. Escudo contra... Corrozão. Ah... Sabia que deveria ser. Vamos, 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 vamos. Não é possível que esse cara vai viver. Ah, nem acredito nisso. Tem a impressão minha ou tem mais de um com... Causando dano pro Corrozão, mano? Tá, bro. Você pode se esconder, mas... O efeito Splash de área. Ali, ó. Tem mais de um causando dano pro Corrozão. Brincadeira, isso? Então vamos de lança-foguetes. E todo mundo gosta de lança-foguetes, né? Eu também gosto de lança-foguetes. Ah, deixa eu cair com coisa. Tá bom. Ah, e agora quem é que tá ali? Tá bom, tem alguém com... Opa. Tem um mosquitinho, então vamos botar dano pro Transformer. Vamos. Morre aí, brother. Foge, não. Tentar acertar esses caras é muito chato. Vem, brother. Vem, 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 vem. Já foi um. Tô ligado que tem outro ali, viu? É, você mesmo, brother. Vamos. Uma covardia, tô ligado. Brother? Ué? Ah, o Super V10. Filho da mãe. Vamos. Tem que conseguir tirar o escudo desse cara que é gigantesco. Só que ele não pode me matar Enquanto eu estiver com o Transformer Filho da mãe Olha, inclusive acho que tem alguém atirando em mim E ele Olha, tem esse cara atirando em mim E o E o badass Estava na verdade Cara, por que você ia ser tão forte? Os mosquitos são chato demais Os mosquitos são muito chato Opa Tá certo, tive que recuperar aqui Na base da kunai Que o negócio tava feio Tá ok É impressionante como esse cara é forte Deve ser de uns Quinhentos Negócio aqui pra conseguir matar esse cara Ok Vamos ficar esperto com esse corte aqui Tá bom Opa, será que eu consigo aqui? Vamos Vamos Meu Deus do céu Será que eu consigo Pular aqui? Meu Deus do céu Corre zero Aqui tá muito sinistro Tá muito sinistro Isso aqui Essa parte aqui tá muito sinistro Será que eu não consigo usar aqui o boro pra cima de alguém não? Não, não faça pegar fogo não Sou infeliz Não, não faça pegar fogo Infeliz Tá certo Vou usar aqui o boro Eles não ficam em linha Vamos, seu animal O pior é que eu vou tirar um pouquinho de life desses caras E vai vir um mosquito Aqui, ó Preciso conseguir É, tá Vai demorar isso aqui Viu, brother Vai demorar um pouquinho isso aqui Que ainda não chegou no nível Que os mosquitos vão Vão vir salvá-lo Impressionante que o Scorch tem uma 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 Como é que se diz Tá bom Eu preciso fazer o seguinte Eu preciso matar os mosquitos Senão não Não vai adiantar Não vai adiantar Ah Ok, esse mosquito tá vindo lá de cá Eu preciso começar a acertar neles Senão não Senão não adianta Esse aqui Aquele mosquito Isso Preciso começar a A mirar neles Não posso perder ele de vista Cadê? Esse aqui vai vir Vindo nessa direção Dá um tempinho aqui Beleza Dá uma corrida Ué Acabaram os Os inimigos? Acabaram os mosquitos Haha Acabaram os mosquitos Tá bom Será que eu consigo aqui Fazer um estrago nesses caras Com o Debi? Vamos ver, será? Ficar o mais longe possível Correr aqui Feito um doido Pra ver se eu consigo De longe Causar algum efeito Esses caras são imortais Não é possível isso Tá bom Será que com A Harold o negócio Facilite um pouco Opa Agora pegou direito Beleza Agora é só você Meu brother Meu brother Agora é só você Venha Venha filho da mãe Venha Venha seu filho da mãe Venha seu filho da mãe Venha lá E agora é só você Deu certo Eu não acredito que deu certo Eu não acredito que deu certo Caramba Tá bom Tá bom Vamos Deixa eu ver aqui Botar o Transformer Sei lá Sei lá que eu vou usar aqui Morrendo tanto Que nem brincadeira Tio bota aqui o The Sham Recuperar minha munição De nossa foguete Eu posso precisar dela Eu posso precisar dela A gente nunca sabe Nossa foguete Ah, ainda falta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos E agora Já tá em 33 Já está em 33 Será que ainda consegue mais? Não É isso mesmo Tá bom Vamos botar a Harold Vamos botar a Transformers E vamos ver, né Vamos ver como é que a gente se sai aqui, né V2, V2, V Ah, eu não tô com tão pouca munição de pistola assim Talvez dê Talvez dê Talvez dê pra gente chegar lá Ok, dá-lhe a pancada Ok Ok, ok Ok E ok Yeah, agora é a do Kino Amanhã é a do Kino Ah, isso vai ser um inferno Isso vai ser Um inferno Prepara do zero Será que eu consigo usar o Debi? Vou testar o Debi Só um pouquinho Vou vir aqui Não, brother Não Não Pelo amor de quem que é mais sagrado Não me ataque Venha só vindo assim na manha Na covardia Não Não Santa mãe de Deus Santa 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 mãe de Deus O que é que ela tá fazendo? Fique fazendo isso Faça mais disso Vou tentar aqui dar uns pulinhos Faça mais disso Faça mais disso Faça mais disso Faça mais disso Ah Filho da mãe Filho da mãe Ah, que filho da mãe Corre zero Corre zero Corre que ela é Perigosíssima Que aquela história Não adianta Tentar usar o Transformer Porque o ataque dela É tão sangue no olho Tão forte E antes que me ataque Tentar usar os nossos foguetes aqui Alguma coisa bateu e voltou aí Foi muito sininho Isso, deu uma travadinha Todo mundo é bom Travando um pouquinho De vez em quando Isso, pule Pule Ah Meu Deus do céu Não Ah Santa mãe de Deus Meu Deus do céu Que diabos esse demônio tá fazendo Não Corre zero Corre zero Deixa eu jogar aqui a parada Não, 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 não Vá pra ir não De moral Vá pra ir não Mano, vocês tão vendo o que aconteceu? Ela consegue fazer o Meu Deus do céu Tudo que é mais sagrado Vamos do que não Deus do céu Vamos, morre Vamos, morre Vamos, morre Não acredito Não acredito Caramba Essa bucha é forte demais Ufa Tá ok Ainda tem mais gente Só falta vir outra do Kino aqui Só falta aparecer uma segunda do Kino Caramba Tá certo Mano, que parada sinistra foi essa Rapaz Opa, tem mais gente aqui Quem é que tá aqui? Tem mais gente aqui que eu tô ligado Opa Você que tá aí, né, maluco Tá certo Beleza Caramba Não acredito que eu passei Deixa eu ver aqui agora Vamos botar o Transformer Ah, meu Deus do céu Pera aí Respirar um pouquinho Aqui a gente tá bem Filho de Deus, né Depois de passar de um monstro desse Sem poder morrer Perigosíssimo Tá bom Essa área aqui Um bocado de inimigo Sangue no olho Quem é que tá aqui Apareça logo, vá Tá certo Temos A galera ali Eu gosto quando tá assim Porque aí eu posso usar o Santa mãe de Deus Opa E você Vai, vai, morre, 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 mosquito Tá certo Deu certo Bom, eles não me parecem Tem mais mosquito na área Não tem? Ou são só três Tá bom Acho que são só três caras Aleatórios Vamos Mas eles são muito fortes Tem mais alguém aqui na parada? Tem? Sempre tem mais alguém aqui na parada Tá bom Tem um maluco ali Que eu tô ligado Vamos jogar aqui Granada Outra granada Fique visível E... E... Foi? Foi Só tem Esse maluco aqui Ele nem tá subfeito esse lag Acertei Opa Agora fique visível Zero A gente vai Chegar aqui na covardia Esse cara é muito forte Ah, meu pai amado O que que tem esse cara aqui, velho? Com base em que Esse indivíduo foi Invocado Beleza Bom Agora é a hora que vai começar a confusão E eu... Ué Beleza Eu preciso do transformer Já estou com o transformer, brother Ah, deixa eu ver Esse cara aqui Vamos Só morra, brother Haha Nada pra você Nada pra você, brother Nada pra você Você não pode matar Porque eu estou de transformer na mão E agora eu vou lhe perseguir até... Não, vá pra lá, não Não vá pra lá, não Cara, eu lhe odeio, velho Eu odeio esse maluco Venha pra cá, filho da mãe Cadê esse retardado Ali Nada pra você, brother Eu sou imortal Quer dizer, não literalmente Mas contra esse cara É tranquilidade, brother Opa Eba Segura aí Segura aí Vamos 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 Morreu? Essa alegria, meu irmão Essa alegria Uhul Tá bom Como a parada ali está sinistra Eu quero botar o The Sham Botar o Logos Gun Recuperar minha munição de lança-foguetes Que eu sou filho de Deus Eu mereço Munição e mais munição de Lança-foguetes, né? Que ninguém Digo o contrário Deixa eu ver A Transformer E Harold Na mão Tá bom Nessa nós temos aqui A Ah O problema é que pra matar esses caras Eu preciso Da Banana do Do Debi Da